Olá, meus queridos! Tudo bem? Estamos de volta com as semanas 3 e 4 do volume 7 do nosso Plano de Estudo Tutorado, material oferecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. E essas semanas abordaremos aplicações da conservação da energia mecânica, tema relativo ao primeiro ano do ensino médio regular. Mas antes que possamos ir para as atividades, convido vocês, inscrevam-se em nosso canal, gente, para que vocês possam ficar por dentro das novidades dos vídeos que têm sido lançados cotidianamente. Todo dia temos vídeo do nosso projeto Enem, projeto o quê? Eu não erro mais, abordando os temas que mais são cobrados na prova do exame do ensino médio nacional do ensino médio. E vocês com a escola online, gente, é sinônimo de sucesso. Vá lá na nossa plataforma e observe o material didático que tem sido deixado para vocês lá, para que vocês possam acompanhar as aulas com questões lá aí que foram cobradas pelo Enem e com uma equipe de professores que tem muita experiência para atendê-las. Mas e aí? Vocês estão prontos para começar a aula, galera? Então vamos lá! Solta a vinheta! Pois bem, vamos falar em conservação da energia mecânica. Energia mecânica é a energia associada aqui, gente, ao movimento, né? Então, quando eu tenho a conservação da energia mecânica, galera, o trabalho realizado serve para converter exclusivamente energia cinética na forma de potencial ou energia potencial na forma de cinética. Você não observa outras modalidades envolvidas quando eu tenho um sistema conservativo. simplesmente conversão de cinética em potencial ou potencial em cinética, podendo acontecer também conversão de uma modalidade de potencial em outras. Por exemplo, potencial gravitacional em elástica ou potencial gravitacional em elétrica ou elástica em elétrica, enfim. Mas o interessante é que vai haver simplesmente conversão de energia cinética em potencial ou potencial em cinética quando eu tenho um sistema conservativo. Por quê? Porque esse sistema está livre de forças dissipativas, como força de atrito, força de resistência do ar, força de resistência viscosa, né? Então, quando você tem essas forças dissipativas, você vai estar num sistema dissipativo. Daí vai se observar, gente, energias, modalidades de energias diferentes da energia mecânica. E o que é energia mecânica? É energia associada ao movimento, representada na forma de energia cinética, associada à velocidade dos corpos. Energia potencial, né? Associada à iminência de movimento, posição. Nós já falamos disso aí no volume 6. Certo, galera? Então, o sistema dissipativo é aquele sistema onde forças dissipativas atuam sobre o sistema, fazendo com que a energia mecânica, por exemplo, se converta em térmica, sonora. E essa energia, ela é degradada, dissipada, ela é desperdiçada, ela não serve de nada para você. Você não consegue facilmente converter essa energia degradada em outra forma útil. Tranquilo? Então, vamos lá. O que seria a conservação da energia mecânica? No sistema conservativo, energia mecânica, energia relacionada ao movimento do corpo, né? É uma tida constante. Então, se num ponto do sistema você tem uma quantidade de energia mecânica, sei lá, 200 Joules, em qualquer outro ponto do sistema, a quantidade de energia mecânica, 200 Joules. É constante. Ou seja, a conversão simples e puramente de energia cinética em potencial ou potencial em cinética. Ou conversão integral de modalidades de energia potencial, né? Como eu disse acima, nós temos as modalidades de potencial, como potencial gravitacional, potencial elástica e também a potencial elétrica. Sobre o sistema conservativo, gente, o sistema onde há a conservação da energia mecânica, não há ação de forças dissipativas. Estou dizendo para vocês o seguinte, ó, a energia mecânica, ela é representada na forma de cinética e potencial. Então, a energia mecânica é a soma da quantidade de energia cinética associada à velocidade do corpo, mais a parcela da energia potencial. E, como eu disse, a energia mecânica em sistema conservativo, respeitando a conservação da energia mecânica, a energia mecânica é constante em todos os pontos do sistema. Energia mecânica antes. Ok. Aí acontece o trabalho, ou seja, a grandeza física que mede a quantidade de energia transferida, né? Agora a energia mecânica depois. Posso até ter uma maior quantidade de cinética antes ou menor quantidade de cinética antes. Mas a soma da energia cinética mais energia potencial vai dar o mesmo valor sempre, pois a energia mecânica é constante, tem o mesmo valor. Vamos tentar entender isso aí, ó. Lembra, energia mecânica é a soma da energia cinética associada à velocidade. Se existe velocidade em relação referencial, tem energia cinética. Mais energia potencial associada aqui, gente, iminência de movimento, né? Então, nesse ponto aqui, eu tenho esse cara em repouso, mas tem a iminência de cair. Então, como existe um desnível, nós já vimos isso em volumes passados, como existe um desnível, meu nível de referência seria o solo aqui, ó, eu tenho aqui a energia potencial gravitacional, que é uma modalidade, uma submodalidade de energia mecânica. Aí esse corpo aqui, ó, esse bloquinho, esse corpo, ele começa a descer. Quando ele começa a descer, perceba, gente, que observe que agora tem uma certa velocidade associada a esse corpo aqui, ó. Está se diminuindo o desnível, está se diminuindo a quantidade de energia potencial gravitacional, mas em contrapartida, está aumentando a quantidade cinética. O que perdeu em potencial, ganhou-se em cinética, certo? Fazendo com que a energia mecânica se mantenha constante. Aí desceu, chegou ao solo aqui, ó. Quando eu chego ao solo, eu não tenho mais energia potencial gravitacional associada, porque a altura é zero, mas ele continua com a certa velocidade. Então agora eu tenho energia cinética. Ok. E aí ele se choca, ele colite com a mola, e a mola é deformada. Eu tenho a deformação da mola, galera? Aí eu tenho o quê? Energia potencial elástica, né? Aqui, ó, eu tenho a mola comprimida. Então repara que a energia cinética vai se convertendo em potencial elástica. Então a quantidade de energia cinética que vai diminuindo devido à diminuição da velocidade vai se agregando na mola na forma de potencial elástica. Então no sistema conservativo, você simples e puramente converte energia cinética em potencial ou potencial em cinética. E em todos os pontos aqui, ó, desse sistema conservativo, a energia mecânica é constante, certo? Se eu digo pra vocês que nesse ponto eu tenho mil joules de energia mecânica, em qualquer outro ponto, em quaisquer outros pontos aqui, ó, o valor da cinética mais a potencial vai ser mil joules, que me dá a energia mecânica total. Então a energia mecânica num ponto A qualquer é igual a energia mecânica num ponto B qualquer. E quem seria a energia mecânica em A? É a soma da cinética em A mais a potencial em A. Isso é igual a soma da cinética em B mais a potencial em B. Energia cinética em B somada com a energia potencial em B, vem da energia mecânica em B. Lembrando que no sistema conservativo, em qualquer ponto, a energia mecânica se conserva. Vamos pra atividade aí. Atividade 1. O que significa afirmar que a energia se conserva? Como nós dissemos aí, né, a energia não é criada nem instruída, apenas transformada, transferida aos corpos. Logo, a soma total da quantidade de energia se mantém constante. Você pode até ter essa energia representada na forma de energia térmica, luminosa, enfim. Mas a soma total será a mesma, certo? Como eu te disse, você tem energia cinética mais potencial. E essa soma das duas é a da energia mecânica. Se diminuir a cinética, aumentou a potencial igualmente. Então, isso seria uma energia que se conserva. Bom? Agora, explica a diferença entre conservação da energia e degradação da energia. Tá bom. Gente, em que os sistemas conservativos, eu chamo de ideais, onde não há forças dissipativas, né, a energia mecânica, a social do movimento, mantém-se constante. Há conversão das submodalidades cinética em potencial e potencial em cinética. Então, cinética e potencial são submodalidades da energia mecânica. Já no sistema dissipativo, parte da energia irá se converter em modalidades não úteis ao processo, sendo desperdiçada, degradada, como se essa energia fosse estragada, ficasse difícil você trabalhar com ela. Ela não é útil pra você. Então, parcela da energia total é desperdiçada, degradada, estragada. Muito comumente, temos energia degradada, dissipada na forma de calor ou sonora. São dois exemplos aí, ó, que é muito comum você observar aí. A energia devido ao movimento, por exemplo, aí, ó, tem esse atrito, que a energia mecânica se converte em energia térmica, né, e aí você não utiliza essa energia térmica muitas vezes. E sonora, por exemplo, também devido ao atrito aí, você pode ouvir aí o sono devido ao atrito aí, devido ao movimento dos corpos aí, a abrasividade das superfícies. Pois é, essas modalidades dificilmente são convertidas em outras modalidades úteis ao processo. Vamos para um exemplo, ó, eu tenho essa furadeira. Energia elétrica chega pra gente, tá? Da usina hidrelétrica, termoelétrica, nuclear, eólica. Nós vimos isso, né? Ela começa a se movimentar, a girar. Você quer que isso aconteça? O útil pra você é a energia mecânica. Só que parte dessa energia elétrica, que é a total que chega pra você, é convertida em útil, mecânica, utilizada para fazer a broca rodar, girar, né? Mas uma parte é dissipada. Você usa aquele som pra quê? Pra incomodar os outros? Certo? Pra incomodar os seus ouvis? Pra nada. E esse equipamento aquece. Você usa energia térmica aqui, ó, devido ao aquecimento aí, pra quê? Pra nada. Então, essa parcela aqui, que pode ser, por exemplo, o calor e o som, ela é a parte que é dissipada, degradada, da energia elétrica que chegou pra você. Tranquilo, galera? Vamos tocar o barco. Pois bem, atividade 2. O carrinho da montanha-russa, da figura, partiu do repouso. Importante. E atingirá os pontos B e C, tá? Sem perder contato com os trilhos. Tranquilo, ele parte de A do repouso, atinge os pontos B e os pontos C, sem perder contato com os trilhos. Desprezando a ação de quaisquer forças dissipativas, o que ele tá dizendo? O sistema é conservativo. A energia mecânica se mantém constante, tem mesmo valor em todos os pontos, né? E adotando? Obteu um modo... E eu vou adotando, ó, Z, altura em A, 20 metros, em relação ao solo, altura em B, 0, altura em C, 5 metros, em relação ao meu nível de referência ao solo, e já vou a 10 metros por segundo ao quadrado, obteu o valor da velocidade do carrinho, tanto em B, quanto em C. Tranquilo? Ficou desformatado e me perdoe. Então, vamos lá. Eu quero a velocidade do carrinho em B. Ele me falou que o sistema é conservativo, desconsidera forças dissipativas, não tem atrito aqui, ó. Ele que tá dizendo, é o sistema ideal, tá? Então, eu sei, gente, que a energia mecânica em A é igual a energia mecânica em B. Olha o que ele me deu. Altura em A, 20 metros, em relação ao solo. Altura em B, 0. E aceleração gravitacional, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem. Partiu do repouso, logo a velocidade é 0. Galera, se ele partiu do repouso em A, a energia cinética em A tem que ser 0. Por quê? A energia cinética depende da velocidade. Se a velocidade em A é nula, a energia cinética é nula. A altura em B é 0. Se a altura em B é nula, gente, a energia potencial gravitacional em B é 0. Por quê? Porque a energia potencial gravitacional depende do desnível, que ele chama de Z. Lembram disso? Lá do volume 2 e 3? Lá do... Desculpa, da semana 2 e 3 do volume 6, né? Então, vamos lá. Então, em A, a energia cinética é 0 e em B, a energia potencial gravitacional é 0. Mas energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B, pois o sistema é conservativo. Energia cinética em A mais energia potencial gravitacional em A, porque eu não tenho um molo aqui, por isso que eu estou falando só em gravitacional, é igual à energia cinética em B, mas energia potencial gravitacional em B. Energia potencial gravitacional converte-se integralmente em energia cinética. Por quê? Energia cinética em A é 0. Certo? E energia potencial gravitacional em B é 0. Então, eu tenho conversão de potencial gravitacional em A, devido ao desnível, à altura, em cinética em B, devido à velocidade que ele vai chegar aqui. Então, 0, que é a energia cinética em A, mais massa, se a aceleração gravitacional vezes a altura em A, é igual à massa velocidade em B ao quadrado sobre 2 mais 0. Aí, eu posso falar que a velocidade em B ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração gravitacional vezes a altura em A. Eu posso enxergar que a velocidade em B é igual à raiz de 2 vezes a aceleração gravitacional, altura em A. Substituindo os valores, nós vamos ter que a velocidade em B é igual à raiz de 392. Então, a velocidade em B é aproximadamente 19,8 metros por segundo. Certo? Então, ele parte do repouso, velocidade zero, energia cinética zero, e chega aqui a quase 20 metros por segundo. Veja que aqui, gente, já existe energia cinética. Só que tem um detalhe, a energia cinética aumentou, pois a velocidade aumentou de A para B. Mas o desnível, a altura diminuiu, a energia potencial gravitacional diminuiu. Então, você tem energia potencial se convertendo integralmente em cinética, porque o sistema é conservativo. Vamos para a letra B. No ponto C, agora, ele quer a velocidade. O que eu posso dizer? Altura em A, altura em C ele me deu 20 metros e 5 metros. E a aceleração gravitacional também foi dada. Partiu do repouso em A. Logo, a energia cinética em A é zero. Altura em C, 5 metros. Então, aqui em C, existe energia potencial gravitacional associada ao sistema. Então, parcela da energia mecânica está representada na forma de potencial gravitacional. Energia mecânica em A é igual à energia mecânica em C, que é igual em todos os pontos, né? Sistema conservativo. Energia cinética em A mais potencial gravitacional em A é igual à energia cinética em C, mais potencial gravitacional em C. Galera, energia potencial gravitacional em A converte-se integralmente, pois o sistema é conservativo. Por isso que eu falo integralmente. Em energia cinética mais energia potencial gravitacional no ponto C. Então, zero energia cinética em A mais massa aceleração gravitacional vezes altura em A é igual a massa velocidade ao quadrado em C sobre 2. Eu quero essa velocidade em C mais massa aceleração gravitacional vezes altura em C, certo? Então, 9,8. Outra coisa, eu vou cortar as massas aqui, porque nesses três monômenos a massa aparece, então é fator comum, tá? Eu posso colocar a massa em evidência desse lado da expressão aqui e cancelar as massas. Por isso que eu nem preciso da massa. Então, 9,8 vezes 20, campo gravitacional 9,8. A altura em A é 20, vai ser igual a velocidade em C ao quadrado sobre 2 mais 9,8 vezes 5. Eu vou arrumar isso aqui, né? Velocidade em C ao quadrado sobre 2 seria 9,8 vezes 20, aí eu passo essa parcela para cá, menos 9,8 vezes 5. Então, velocidade em C ao quadrado sobre 2 seria 9,8 que multiplica 20 menos 5. Então, velocidade em C ao quadrado seria 2, esse 2 aqui, o denominador passou multiplicando, 2 que multiplica 9,8 que multiplica 15. Então, a velocidade em C, desculpa, não é B não, aqui é C, tá? A velocidade em C é igual a raiz de 294, aproximadamente 17,1 metros por segundo. Repara que a velocidade em C, gente, é menor do que em B. Sim, a energia cinética em C é menor do que em B. Só que tem um detalhe, aqui eu tenho desnível. Então, aqui eu tenho uma parcela da energia cinética, mais outra parcela da energia potencial gravitacional, que somadas me dá o valor da energia mecânica. Em B, a energia mecânica é representada só pela energia cinética, porque aqui eu não tenho desnível, eu só tenho velocidade. Espero que você esteja entendendo. Vamos para a próxima questão. Então, atividade 3. Um carrinho de montanha-russa de massa mil quilogramas foi solto a partir de uma mola de constante elástica 2.000 N por metro. Então, ele foi solto, ele estava em repouso e foi abandonado, foi solto, né? E a constante elástica 2.000 N por metro. Depois de ser comprimida de 2 metros, então essa mola foi comprimida, certo? Ela foi deformada. O ponto mais alto da montanha-russa possui uma altura de 10 metros. Então, esse ponto aqui, em relação ao solo, são 10 metros. Despreze o efeito do ar, ou seja, não tem a força de resistência do ar. E admita que não há atrito entre o carrinho e os trilhos da montanha-russa. Ele está me falando o seguinte, não tendo forças dissipativas, estou no sistema conservativo. Qual é a altura máxima que o carrinho consegue atingir? Essa altura é suficiente para que o carrinho continue o caminho da montanha-russa? Vamos ver. Ou seja, essa altura é suficiente para ele chegar aqui, passar e descer? Vamos ver? Ele me deu aqui os dados, né? E, inclusive, essa massa aqui são mil quilogramas e não cem quilogramas, né? Aqui, a massa aqui são mil quilogramas, corrijam aí, certo? Então, vamos lá. Resposta, partiu do repouso. Então, aqui o carrinho, a energia cinética em A é zero, tá bom? Energia cinética em A é zero porque ele partiu do repouso. Mas existe o que? Energia potencial elástica, pois a mola estava comprimida. Altura máxima. A altura vai ser máxima, galera, quando ele parar. Quando a velocidade final for zero. Ele vai subindo, subindo, a velocidade vai diminuindo. E a energia cinética vai se convertendo em energia potencial gravitacional. Quando ele chega no ponto de altura máxima, o maior desnível que ele chega em relação ao solo, a velocidade é zero. Então, a energia mecânica em A tem que ser igual à energia mecânica em B. Energia cinética em A mais energia potencial em A é igual à energia cinética em B mais energia potencial em B. Só que, cuidado, ó. Energia cinética em A e energia cinética em B são nulas. Porque aqui ele parte do repouso. E aqui, ao atingir a altura máxima, ele chega à velocidade nula. Energia potencial elástica se converte integralmente em energia potencial gravitacional. Tá vendo? Nesse caso aqui, eu tô vendo conversões aí, ó, de potenciais elástica em gravitacional, né? Então, energia potencial em A elástica é igual à energia potencial gravitacional em B. Massa, deformação ao quadrado sobre 2 é igual a... Desculpa, que massa? Constante elástica, deformação ao quadrado sobre 2 é igual à massa que multiplica a aceleração gravitacional vezes a altura máxima. 2.000 é a constante elástica, ele me deu. 2 ao quadrado sobre 2 é igual a 100 vezes 9,8, certo? Então, Z vai ser igual a 1.000 vezes 4, que é igual a 980 vezes a altura máxima. Então, a altura máxima seria 4.000 dividido por 980. Então, a altura máxima que ele atinge aqui, ó, 4,1 metros. Tranquilo? 4,1 metros. E ele me pergunta, né, altura é suficiente para que o carrinho continue o caminho da montanha russa? Não. Essa energia mecânica associada aqui à deformação da mola dá uma condição para que ele suba de 4,1 metros e não dos 10 metros que tem esse desnível aqui, ó, do solo até o ponto mais alto aqui da montanha russa. Então, altura é suficiente para que o carrinho continue o caminho da montanha russa? Não. Pela conversão de energia potencial elástica integralmente em potencial gravitacional, sistema conservativo, né, a altura atingida pelo carrinho será de 4,1 metros, menor que os 10 metros de desnível total apresentado pelo trajeto em estudo da montanha russa. Menor do que esse carrinho aqui, ó, desse trajeto aqui, ó. Galera, a massa que ele deu do carrinho foi de 100 kg mesmo, tá? Não foi de 1.000, não. Lá no enunciado anterior está errado. Considera a massa igual a 100. Tranquilo, galera? Pois bem, galera, chegamos ao final da primeira parte da análise dessas atividades aí da semana 3 e 4. Tranquilo? Então, insisto, galera, inscreva-se no canal, visite a nossa plataforma e esteja com a gente. Muita novidade e de forma gratuita, galera. Vocês não pagam nada para ter aí as aulas do nosso projeto Enem. Eu não erro mais, certo? E temos aí a solução dos pets e muito mais. Vai lá na nossa plataforma, ok? Galera, até logo. Vamos para a parte 2, hein? Espero vocês.